De volta já aqui com o Manhã Sim, pessoal, e agora para conhecer um movimento bem legal que está ganhando muita força no Brasil e agora aqui em Alagoas, né? Que é o movimento Agora, olha só, nacionalmente conhecido como o movimento cívico, composto por mais de 100 especialistas em políticas públicas. O movimento Agora começa a ser difundido aqui em Alagoas junto aos candidatos que disputam uma vaga no Congresso Nacional. E quem explica para a gente mais detalhes sobre essa iniciativa é a jornalista Nara Normandia, ela que também é uma das líderes do movimento aqui no Estado. Bom dia, Nara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para a gente falar do Agora aqui para os Alagoanos. Vamos lá então explicar o que é o Agora para essa galera que está nos assistindo, vamos explicar como foi que surgiu, o que é que vocês querem com esse movimento? Bom, gente, o Agora, ele é um movimento que ele é apartidário, ele é suprapartidário, então ele é um movimento da sociedade civil, é um movimento nacional, então ele é formado por 100 membros, mais de 100 membros, então são pessoas especialistas em meio ambiente, em segurança pública, em tecnologia, em educação, em saúde. E desde 2016, essas pessoas vêm se juntando, discutindo, fazendo oficinas em vários estados, até chegar à formulação de propostas para uma agenda pública para o Brasil. Então, esse grupo consolidou, a partir de evidências, a partir de fatos, propostas para a gente melhorar o país. E a gente está tentando trazer esse movimento aqui para Alagoas, porque afinal a gente tem nove representantes lá no Congresso e no Senado, e na Câmara, nove na Câmara e no Senado, então é uma pauta que é nacional. Então, a gente fala muito agora da disputa presidencial, mas todos os atos da presidência também passam pelo Congresso. Então, todo tipo de reforma, todas as melhorias que precisam de saúde e educação, elas passam pelo Congresso, então os nossos parlamentares aqui também têm que estar atentos a essa agenda pública que é nacional. Então, estou junto com o Agélio e com a Bárbara, o Agélio é procurador, aqui a Bárbara é pesquisadora e arquiteta, e a gente está somando forças para tentar levar o agora ao maior número possível de Alagoanos, para que conheçam e venham junto com a gente nessa agenda pública. Você falou sobre o Congresso Nacional, acho que é bastante importante que a gente cite que eles são importantíssimos, tá? A gente sabe que essa disputa para a presidência está muito acirrada, né? Mas, assim, é muito importante que a gente foque nos nossos candidatos para o Senado e para deputado federal, para que a gente saiba, gente, olha, todo e qualquer projeto passa por eles. Sempre, 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 sempre. Então, você precisa ter lá representantes que você acredite, que eles defendam aquilo que você acha que é certo. Então, se você não pensar dessa forma, vai ficar muito complicado, né? Vamos falar, então, sobre essas propostas. Como é que vocês fazem, então, para enviar essas propostas para esses candidatos, para esses representantes? Pois é, então, o Agora, ele organizou, nós temos vários desafios, vários problemas complexos, como a gente costuma falar no Brasil. E aí foram estruturadas oito principais áreas. E a principal dela é a redução da desigualdade, tem a questão da economia, da reforma do Estado, da sustentabilidade, da tecnologia, da saúde, da segurança e da educação. São as oito principais propostas do Agora, os principais eixos. E aí, dentro de cada eixo temático, tem propostas específicas. Na parte da tecnologia, vamos fazer a questão da identidade digital única, na parte de saúde, a questão do prontuário eletrônico. Então, foram a partir dessas evidências. E aí, o que a gente está querendo fazer? É fazer com que os candidatos aqui conheçam essas propostas, que foram formuladas pelo grupo, e, inclusive, ou assimilem aos seus programas, ou então, os que forem eleitos proponham e venham também a estar sensíveis com a causa, né? Que não é uma causa de nenhum partido, é uma causa do Brasil. Que ou a gente se atenta a ela, ou então, as coisas não vão conseguir caminhar juntas. Então, a gente está procurando alguns candidatos, a deputado federal e ao Senado, para estar entregando esse material. É um material nacional, impresso aqui, a gente está entregando para eles. Vamos também tentar enviar por e-mail para algumas assessorias. Isso nesse momento, sendo que o momento é muito difícil, porque é um momento eleitoral. Então, entre as agendas de campanha, infelizmente, não priorizam discutir as propostas, nem ouvir. Acham que talvez seja mais importante estar na rua. No corpo a corpo, principalmente nessa reta final agora. Então, aqui, a gente conseguiu com duas candidatas, duas mulheres candidatas, que nos receberam muito bem, que tiraram tempo em sua agenda para nos atender. E amanhã estaremos com outra candidata também, a deputada federal. Até agora, só mulher, nada... Que bom! Que bom! E estamos nessa luta de tentar fazer um debate por propostas, né? Sim. E não só por uma política de emoção, para a gente colocar um pouquinho de razão no debate também. E aí, após esse período eleitoral, com os candidatos eleitos, nós vamos procurar todos, independente de partido ou não. Iremos até todos levar esse material e, principalmente, lembrar que a gente tem que acompanhar, né? Que quando eles forem eleitos, aí é que a gente tem que começar a pegar no pé, que aí é que a gente vai poder ter a quem cobrar. Agora, a gente está propondo danos de caminhamento e depois a gente vai cobrar. Sobre receptividade, eu sei que esse pessoal, né, anda, muitos candidatos à agenda realmente estão muito atribulados, mas eles minimamente se mostraram receptivos para, depois desse período eleitoral, encontrar com vocês, conhecer essas propostas, enfim, se mostraram abertos? Eu acredito que sim, Mara. Eu acredito que depois do período eleitoral possa ter uma receptividade maior. A questão é que agora a gente tem uma possibilidade, porque são vários candidatos para poucos cargos, então a gente poderia ampliar o alcance dessa agenda, dessas propostas e, depois, vai ser já com aqueles já eleitos. E, na verdade, o que a gente quer também é fazer com que os alagoanos conheçam. Então, nós não somos membros do agora, nós somos líderes locais, eu, a Gélia e a Bárbara. Nós estamos fazendo aqui essa ponte, porque, nacionalmente, o pessoal já conseguiu entregar três candidatos à presidência, eles já fizeram palestras, enfim, várias outras coisas. E a gente quer trazer esse pessoal que também tem muito domínio para cá, para Alagoas, para começar a vir fazer palestra, para começar a vir lançar livro. Então, não vai ser um movimento que está sobrevivendo agora no período eleitoral. A gente quer continuar. E aí, você falou, né? Essa, inclusive, vai ser uma das próximas ações de vocês, né? Tentar juntar recursos para trazer um desses líderes nacionais aqui, né? Para a gente também poder conhecê-los. Isso, pois é, porque a gente tem que acabar com essa ponte de achar que a política só é discutida em Brasília ou só ali no eixo Rio-São Paulo, né? A gente aqui, inclusive, temos muitos políticos que se destacam nacionalmente. Então, também tem que chegar a gente, a discussão da base e a gente quer trazer isso aqui, despolarizar um pouco essa questão regional também. A gente vai tentar trazer a Ilona, que é uma especialista em segurança pública. Ela lançou um livro agora. Tem tema importantíssimo. É, ainda mais aqui em Alagoas, né? A gente precisa trazer essa pauta. Então, a gente vai ver se consegue trazer a Ilona para vir lançar esse livro. Quem sabe fazer alguma palestra, procurar alguma entidade que seja parceira da gente, queira trazer a Ilona para cá. E aí, a gente conhece alguns membros do Agora, a Nátaly, que é do Paraná, o Gustavo, que tem um aplicativo massa do Collab, que aproxima a Prefeitura do Cidadão. Então, eu acho que nós queremos ser canais para trazer essa galera e trocar experiências e levar também daqui para eles e manter esse círculo do Agora, discutir a agenda pública do Brasil, né? Muito bom. E você falou no começo, mas vamos reforçar. São apartidários, né? Qualquer pessoa pode participar, né? Exato. Então, a gente, nós já encontramos candidato da rede, já encontramos candidato do Novo, vamos encontrar quando o PSDB. Então, a gente não está olhando para o partido. A gente está olhando para as propostas que o Brasil precisa, para essa construção dessa agenda pública, que foi construída baseada em evidências. Então, o que a gente quer é que o caminho melhore. Se aí, a partir dos eleitos pela sociedade, daqueles partidos, a gente tem que cobrar deles. São eles que foram postos por lá, né? O pessoal que quer participar, que se interessou, que também quer lutar por um Brasil melhor, como é que a gente pode fazer? Vamos lá. O site é o agoramovimento.com. A gente está orientando sempre por lá, porque aí tem, preenche os dados, todas as informações, fica recebendo a newsletter do Nacional. E aí, o Nacional passa para a gente os contatos aqui, a gente marcou a reunião, enfim, vamos fazer toda essa reestruturação. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. Amei a iniciativa. Parabéns para o pessoal que criou o movimento, para você que está aqui, você e essas outras duas pessoas que estão trazendo esse movimento para cá. Muito legal mesmo que, enfim, os nossos representantes, eles estejam super abertos para essas propostas que, com certeza, são, querem o melhor para o Brasil. Obrigada, Mara. Obrigada a todos pelo espaço aqui. Quem quiser conhecer mais, tem o Agora Movimento nas redes sociais e o Agora Movimento.com é o site da gente. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Bom dia, meu sucesso. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa e eu estou voltando já, já. Sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.